E aí Esse 0-1 aí, ó, placar do jogo de ida Que o Goiás venceu por 1x0 Dieguinho E aí você consegue achar um companheiro em melhor condição Do que você pegar a bola e tocar de lado Pelo meio novamente o Clayson saiu de 2 Tabelou com o Pitta, recebeu de volta Chega o Cuiabá Prefere o toque pro Riquelme Ele chega cruzando E antes do Isidro Pitta aparece Tempo de Braz Bateu mal pra frente, Clayson retomou Lucas Bideiro, boa abertura pro Isidro Pitta Chega bem o Cuiabá, ele agenda, faz o cruzamento Bem de cabeça Derilson, aparece pra ajudar Achou um espaço, Pitta saiu da área Ficou difícil pra tentar o chute Rolou atrás, Lucas Bideiro 4 do Cuiabá e uma do Goiás Sendo que nenhuma na direção do Goiás Vem o lançamento, tá deu Deixou a bola Escapou o Pitta, foram dois marcadores do Goiás junto Clayson fez o cruzamento de cabeça Pitta Gol do Cuiabá Mas a arbitragem está a nu Lance ajustado Tem a angulação de câmera Tem o tal do Paralax Tentou bater, bateu pressionado em cima do Paulo Baian E a bola foi pela linha de lado E a bola pra equipe do Cuiabá Tem duas alterações Angel Moreno E devo dizer que a torcida perdeu a paciência com o Jonathan Cafu Porque ele foi substituído para a entrada do Eliel Como gols estão batendo palma aqui na Arena Pantanal, Angel Moreno Primeiro vaiaram o Cafu Cautelosa Ajeitando aqui pro campo de defesa Recebe o Cristiano Tira Dá o toque rasteiro lá pro meio Já faz o domínio Bom passe Angelo Rodrigues fez a... O toque de lado Boa bola pro Gailan Ele ajeita Vem cruzamento Do Pita de cabeça E a bola acaba indo direto pra fora Cuiabá explorando bastante As jogadas Tendo mais oportunidade no segundo tempo Mas tá errando o alvo Mas é muito difícil Porque eles têm recebido o passo Acabou jogando no meio do caminho O Pita Gogo no mar Vem pra bola De pé direito Gol do Cuiabá No torcedor no Cuiabá Que cobrança, hein? Esperou a definição do Tadeu Bateu forte no outro canto Bateu forte no outro canto